Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se inscreve aí no nosso canal, já dá um dedão no like aí, ativa lá o sininho das notificações para você receber as novidades aqui que a gente vai postando. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse desumidificador de 20 litros para uma área de até 30 metros quadrados e nós vamos falar um pouquinho das funções e das características desse produto aqui para você. Aqui o produto, já vamos falar da marca, ele é um produto da marca TCL. A TCL é patrocinadora de alguns times de futebol, tem alguns televisores, é um dos 500 maiores fabricantes de eletroeletrônicos do mundo, então é uma marca bem renomada e fabrica esse confortidura, que é esse desumidificador aqui de 20 litros para uma área de até 30 metros quadrados. Então é um produto branquinho, ele tem uma alça de transporte, ele tem rodinhas para facilitar também o manuseio, tem o tanque reservatório aqui de água, que pode ser canalizado também, conforme nós vamos mostrar. Então vamos falar um pouquinho das funções dele. Vamos chegar perto da câmera aqui para mostrar para você o visorzinho dele. Acabei ligando ele já aqui só no toque, né? Então tem, vamos desligar aqui para não fazer ruim. Nós temos aqui a tecla liga-desliga, uma tecla modo de operação, a tecla mais e menos, a tecla swing, que é essa aleta aqui que você programa ela, e uma tecla timer, que ele tem o timer de 24 horas aqui, é um timer decimal, que você programa tanto para ligar quanto para desligar. Vamos da esquerda para a direita aqui, aliás, melhor começar aqui, né? Da direita para a esquerda, que a gente vai ver as funções dele aqui. Então vamos ligar o sistema. On-off. Ligamos o aparelhinho, ele ligou em dry e apareceu aqui CO, que é o quê? Contínuo. Ele está mostrando 69% que é a umidade que nós temos nesse momento aqui nessa sala, e está em modo contínuo, né? O modo dry aqui, ele não vai desligar nunca, ele vai ficar desumidificando sempre. Mas eu posso selecionar aqui e diminuir, né? Essa função aqui, ó. Eu posso botar que eu quero 55%. Então ele vai trabalhar até 55%, está em 69% agora, quando chegar em 55% ele vai desligar, fica só o ventilador, depois ele volta a ligar, ele vai manter. Nas funções, vou apertar a tecla modo aqui, ó. Modo, ele foi para UVC. UVC, o que que é? É uma lâmpada que ele tem dentro dele, e aí temos até vídeo aqui no canal falando sobre essa característica dessa lâmpada. Ela mata até o coronavírus. Então isso é para matar bactérias, né? Aí do ar, né? Do seu ambiente. Então ele filtra também o ar com essa característica dessa lâmpada, né? Que é bem importante para manter uma qualidade de ar no seu ambiente. Só que nessa função aqui, quando está só a luzinha UVC, ele não vai desumidificar, ele só vai filtrar o ar. Agora, eu posso ir mais uma vez aqui, tecla modo, ele vai para laundry, que é a função para secar roupa. Mais uma vez aqui, ele vai para dry e UVC, acendeu as duas. Então agora ele tanto acendeu a lâmpada, essa lâmpada UV, quanto também vai ligar o compressor para desumidificar o seu ambiente. Então são os modos de operação do aparelho. Está vendo que essa pazinha ali está subindo e descendo? Olha aí. Ela sobe e desce. Essa é a função swing. Se eu apertar aqui essa tecla swing, ela para. Mais uma vez, ela anda. Ah, eu quero deixar bem para cima. Então espera ela chegar lá em cima, aperta, ele vai parar. Você pode usar ou ligado ou desligado, aí é conforme a sua necessidade, ou onde você quer direcionar o ar. E temos também a tecla timer. Na tecla timer, se ele estiver ligado, eu vou apertar o timer, e aí eu vou no mais aqui, é decimal, é um timer 24 horas, que vai mudando. Aliás, vamos lá no timer. Vai acender aqui o timer, e eu vou de 5 em 5. Na verdade é de 30 em 30 minutos, então 0.5 é 30 minutos, 1.5 é 1 hora e meia. Vamos de novo lá. Timer, e aí eu programo. Ele vai se desligar daqui meia hora, daqui 1 hora, daqui 1 hora e meia, daqui 2 horas, 2 horas e meia, e vai andando. Então, você pode programar ele para se desligar. Se ele estiver desligado, eu vou desligar ele. Se ele estiver desligado, eu apertar aqui o timer, eu posso programar, daqui quanto tempo eu quero que ele ligue. Mas ele também tem um aplicativo, você deve ter observado aqui, que tem esse Wi-Fi. Ele tem um aplicativo que você consegue também, gerenciar tudo isso aqui, pelo aplicativo do celular. Nós vamos fazer um vídeo aqui também, mostrando para você, como é que funcionam essas funções. Procure aí no nosso canal, que você vai encontrar. E aqui em cima, para finalizar as funções dele, nós temos a tecla, a tecla não, o ledzinho aqui, Tank Full. Vou simular aqui, que é o que? O tanque de água cheio. Quando ele encher, o tanquezinho de água, que é esse tanquezinho aqui, que está na lateral, ele vai acender a luzinha vermelha ali, para começar a piscar. Ele para de funcionar, você não consegue mais fazer a utilização dele, porque você precisa agora, esvaziar o reservatório. Aqui, você vai ver uma gavetinha, que tem do lado aqui. Aqui tem uma barrinha transparente, aqui você consegue visualizar. E aí quando ele estiver cheio, o reservatório de água, quando ele encher, você vai lá, tira, o tanquinho aqui, vem uma mangueirinha junto, você vai lá, joga fora essa água, você pode reutilizar essa água, para lavar um calçado, ou para fazer alguma coisa, mas você não pode consumir essa água, ela não é própria para consumo, porque vai estar pegando aqui sujeira no filtro, e tal, e essa limpeza que ele faz do ar, essa impureza, acaba vindo para a água também. Então, não é própria para consumo, você pode reutilizar essa água, de forma ecológica, como você bem entender. Aí, por que vem essa mangueirinha aqui? Daqui a pouco, pode acontecer, você está utilizando aí, um processo industrial, um laboratório, num lugar, você está toda hora esvaziando, isso pode ser incômodo, você precisar esvaziar o tempo todo. Então, vem essa mangueirinha aqui junto, você vai passar essa mangueirinha aqui, por aqui, está vendo que ele tem um lugarzinho aqui? e você vai conectar essa mangueirinha lá dentro, olha aqui, nesse cano aqui, que é onde sai a água. Então, você vai lá, vai conectar essa mangueira aqui, vai encaixar de volta a caixinha, o tanque reservado, você vai encaixar de volta, essa mangueira vai estar lá dentro encaixada, e aí você vai jogar essa, colocar essa, essa saída de água aqui lá no ralo, num ponto de drenagem, em algum lugar aí que você achar que dá para jogar essa água. Aqui mostra alguns detalhes, sobre como fazer isso, o que não é para fazer com a mangueira, não pode ter curva nela, não pode subir, não pode fazer os zigue-zague aí, ela tem que sair retinha, para que não tenha problema de transbordar, de derramar água aí do aparelho, tá bom? Então, essa parte de canalizar a água também é bastante simples. E agora vamos falar do filtro do ar. Aqui, quando é que você tem que limpar esse filtro? Obviamente, quando ele estiver sujo, e aí vai depender muito do tempo que você utilizou, quantas vezes você utilizou, do ambiente que você está utilizando, se é um processo doméstico, talvez ele vai sujar menos, se é um processo de pintura, de fabricação, de algum produto que você tem, talvez ele vai sujar mais, pela fuligem do ambiente. Então é visual, você vai olhar aqui, quando ele começar a sujar, você vai simplesmente encaixar essa tela aqui, é só puxar bem fácil, é uma telinha de nylon, plástico, e um nylonzinho, então você pode lavar embaixo da torneira, sabãozinho neutro, uma escova macia, bem tranquilinho, e barra batida, seca com o pano, já pode colocar de volta, encaixa aqui, bem direitinho aqui, com cuidado, clica ele lá, dá uns estalinhos mesmo, é isso aí, e está encaixadinho lá, para você conseguir utilizar, de novo, o seu aparelho, e tirar 100% do rendimento do seu aparelho. É um aparelho que tem múltiplas aplicações, múltiplas funções, ambientes de salas limpas, que você precisa do controle de temperaturas, seja um laboratório, seja uma lavanderia, seja uma sala de pintura, um processo aí de colagem, de algum produto que você fabrica, então ele tem muitas funções, para controlar a umidade do ar, é um excelente produto, recomendamos, o pessoal que comprou esse produto, tem feito comentários, estão muito satisfeitos, temos mais modelos de desumidificadores, você pode procurar aí, na nossa loja, mas fica aí, as instruções desse produto, e aí vamos fazer o vídeo também, sobre o aplicativo dele, para você ver como é que, é legal também, essa função de utilização do Wi-Fi, tá bem? Se você assistiu até aqui, muito obrigado, e até o próximo vídeo.